O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou o depoimento nessa segunda-feira, 26, na sede da Polícia Federal em São Paulo. O inquérito apura o GC pagamento de mesada da Odebrecht a um irmão do ex-presidente, Frei Chico. Lula negou o envolvimento dele ou do irmão no recebimento de mesada da empresa. O depoimento durou cerca de duas horas. Segundo informa o G1, os delatores e o Berto Mascarenhas Alves da Silva, o filho Alexandrino de Sales Ramos Alencar revelaram o pagamento da Odebrecht de uma espécie de mesada Frei Chico pelo período de 13 anos e que esses pagamentos chegaram a 5 mil reais. Os delatores não especificaram valores e datas dos supostos pagamentos, mas disseram que eram de conhecimento de Lula. Ainda segundo eles, os repasses tinham como finalidade troca de favores entre agentes públicos e empresários. O delator Alexandrino Alencar disse que a mesada começou a ser paga a Frei Chico após Lula assumir a presidência da República, em 2003.